Nós sabemos que Deus não mente e que as profecias da Sua Palavra, a Bíblia, são confiáveis e verdadeiras. Elas realmente se cumprem. E entre essas profecias inspiradas pelo Senhor, encontramos uma citada pelo profeta Moisés a respeito do Messias que um dia viria. Veja o que ele falou aos israelitas. O Senhor me disse, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. E cerca de mil e duzentos anos depois, Jesus fez a seguinte declaração. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar as semelhanças entre Moisés e Jesus. E você ficará surpreso ao ver o quanto as profecias da Palavra de Deus se cumprem. Mas antes disso, já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá! Primeiro nós vamos falar sobre as semelhanças no início da vida deles. Tanto Moisés como Jesus foram vítimas de tentativa de assassinato quando eram crianças. As escrituras contam que Faraó, o rei do Egito, estava tão cegado pelo poder que começou a impor trabalhos forçados aos hebreus. E com medo de que esse povo aumentasse e se voltasse contra os egípcios, ele decidiu matar todos os bebês do sexo masculino, jogando-os ao rio. Com isso, a mãe de Moisés teve que abandoná-lo, colocando-o em um cesto à beira do rio Nilo para que pudesse escapar da morte. Então ele foi encontrado pela filha do Faraó e adotado por ela. E mil e duzentos anos depois, aconteceu algo semelhante. O rei Herodes ficou sabendo que havia uma profecia nas escrituras de que tinha nascido um rei em Israel. E novamente, cegado pelo poder, ele mandou matar todos os meninos com até dois anos de idade, em Belém e nas Redondezas. Então, um anjo do Senhor apareceu a José e disse para pegar o menino Jesus e a sua esposa Maria e fugirem para o Egito. Perceba que tanto Moisés quanto Jesus foram enviados ao Egito para preservar suas vidas. A segunda semelhança, tanto Moisés como Jesus tinham um coração manso e humilde. Embora tivesse sido criado na família de um poderoso rei no Egito, as escrituras dizem que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele também demonstrou ser muito humilde ao abrir mão das riquezas do Egito e da sua posição de destaque para servir a Deus e ao seu povo. E Jesus também provou ser humilde quando deixou a sua glória no céu para se tornar um homem de família pobre, nascido em uma manjedoura. Ele também era manso de coração, pois se submeteu à vontade de Deus durante toda a sua vida, mesmo quando teve que morrer de forma humilhante e dolorosa. E por causa disso, Deus recompensou a sua humildade, exaltando-o acima de todos. O próprio Cristo disse, A terceira semelhança, tanto Moisés como Jesus jejuaram por quarenta dias. No início de seu chamado como porta-voz de Deus, Moisés jejuou quarenta dias enquanto estava no Monte Sinai, para receber do Senhor os dez mandamentos. E da mesma forma, antes de começar o ministério, Jesus também jejuou por quarenta dias no deserto, para em seguida começar a ensinar a respeito do reino de Deus. A quarta semelhança, tanto Moisés como Jesus realizaram milagres. Para provar a faraó que Moisés era um enviado de Deus, muitos sinais e maravilhas foram realizados por intermédio dele. Além disso, Moisés também precisava mostrar ao povo de Israel que ele veio para libertá-los da escravidão do Egito. Com isso, Deus o usou para abrir o Mar Vermelho e, no deserto, também realizou grandes milagres. E de forma semelhante, Jesus também operou sinais e maravilhas para mostrar que ele era o Messias, o prometido de Deus que veio para nos livrar da escravidão do pecado. Veja o que Jesus disse quando foi questionado por João Batista a respeito de quem ele era. Ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, João enviou seus discípulos para lhe perguntarem, Jesus respondeu, voltem e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. A quinta semelhança, tanto Moisés como Jesus foram usados para alimentar a multidão. Quando os israelitas estavam atravessando o deserto através da liderança de Moisés, eles sentiram fome e não tinham o que comer. Com isso, toda manhã Deus enviava um pão do céu chamado Maná e, à tarde, codornas para alimentá-los com a sua carne. E, de modo semelhante, a Bíblia registra duas ocasiões em que Jesus alimentou milagrosamente uma multidão, com apenas alguns pães e peixes. A sexta semelhança, tanto Moisés como Jesus libertaram as pessoas da escravidão. Moisés foi usado por Deus para tirar os israelitas da escravidão do Egito e levá-los à terra prometida. E, de forma semelhante, Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado e nos levar para o céu. Além disso, Cristo ainda nos libertará completamente das influências do diabo e da morte. A sétima semelhança, tanto Moisés como Jesus receberam a tarefa de julgar. As escrituras dizem que Moisés foi escolhido por Deus para ser o juiz e para criar leis ao seu povo. E, da mesma forma, Jesus é o nosso juiz e também nos deixou seus mandamentos. O próprio Cristo disse, O Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Essas são apenas algumas semelhanças entre Moisés e Jesus que nos mostram o quanto a Palavra de Deus é fiel e verdadeira. E eu vou te dar mais alguns exemplos de semelhanças entre eles. Por exemplo, não há relatos de como foi a juventude de Moisés nem de Jesus. Só encontramos detalhes da sua infância e da sua vida adulta. Outro exemplo, Moisés foi frequentemente rejeitado pelo seu povo e isso também aconteceu com Jesus. Além disso, Moisés se tornou o pastor de ovelhas e Jesus disse que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Outro exemplo, Moisés trouxe a lei de Deus no Monte Sinai e Jesus nos deu a nova lei no Monte das Bem-Aventuranças. E outra semelhança, depois do povo hebreu ter pecado ao fazer o bezerro de ouro, Moisés ofereceu a sua vida pela salvação do seu povo e Jesus também ofereceu a sua vida pela salvação de todos nós. Viu só como a Palavra de Deus é maravilhosa? Realmente, existem muitas semelhanças entre Moisés e Jesus, mas apesar de Moisés ter sido um servo fiel e o personagem bíblico mais importante do Antigo Testamento, ele foi o mano como nós. Ele serviu como o tipo de mediador da antiga aliança, mas Jesus é o mediador da nova aliança. A antiga aliança apontava para Cristo, que foi o único que cumpriu todos os mandamentos e não pecou. E por isso, ele pôde entregar a sua vida na cruz em favor dos pecadores. E hoje, o seu sangue nos reconcilia com Deus. Então, meu querido irmão e minha irmã, arrependa-se hoje mesmo dos seus pecados e creia que ele é o seu Senhor e Salvador. Assim, você irá receber o perdão e a vida eterna ao lado do Pai. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.